Que não é nem sim, prof, deixa que o nome mais resolve Capital aumenta mais e quanto mais girar eu fico forte Pai só preparado, irmã, não tem os dentes Pros pilantar com varte e futar o concorrente Deixar pin, só gata e motoporrente Faça igual eu, talvez assim fique inteligente Mas do papo sou o brabo, não mexa comigo Só cavalona do meu lado, é normal pro magrinho A cada olho o tempo passa e ela percebe Autodidata com a cara Que não é nem sim, prof Deixa que o nome mais resolve Capital aumenta mais e quanto mais girar eu fico forte Pai só preparado, irmã, não tem os dentes Pros pilantar com varte e futar o concorrente Deixar pin, só gata e motoporrente Faça igual eu, talvez assim fique inteligente Mas do papo sou o brabo, não mexa comigo Só cavalona do meu lado, é normal pro magrinho A cada olho o tempo passa e ela percebe Autodidata com a cara Que não é nem sim, prof, deixa que o nome mais resolve Capital aumenta mais e quanto mais girar eu fico forte Pai só preparado, irmã, não tem os dentes Pros pilantar com varte e futar o concorrente Deixar pin, só gata e motoporrente Faça igual eu, talvez assim fique inteligente Mas do papo sou o brabo, não mexa comigo Só cavalona do meu lado, é normal pro magrinho A cada olho o tempo passa e ela percebe Autodidata com a cara